E nesse Dia Internacional da Mulher, o Supremo Tribunal Federal derruba o uso da tese de legítima defesa da honra para crimes de feminicídio. Para falar sobre essa decisão do Supremo, recebemos agora a promotora de justiça especializada em enfrentamento da violência doméstica, Valéria Scarance. Promotora, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Qual sua análise, doutora, sobre essa decisão correta? Ou essa decisão do STF? A tese da legítima defesa da honra, infelizmente, sempre esteve presente na história do nosso país. Seja expressamente na nossa lei, ela já constava das ordenações filipinas, constava que o homem podia matar a esposa dúltera. Depois, houve uma legislação em 1890, em que o homem podia ser absolvido com argumentos de que ele estava privado dos seus sentidos. E mesmo quando essa tese foi excluída da lei, ainda assim era usada por parte da defesa para se conseguir um privilégio. Em 2020, nós tivemos um caso no Supremo em que o réu foi absolvido por legítima defesa da honra e o Supremo entendeu que essa decisão não poderia ser revista em razão da soberania do júri. Então, essa decisão causou grande alvoroço na comunidade jurídica. Então, o posicionamento do Supremo de dizer que legítima defesa da honra é inconstitucional é muito importante. Cara no caute. Doutora, boa noite. Boa noite. Lemória, essa questão já tinha sido enfrentada no Congresso Nacional nos anos passados. Eu me lembro que até o Senado chegou a votar justamente um projeto de lei que retirava a legítima defesa da honra do Código Penal, como excludente, um dos excludentes do Código Penal. Isso não vingou? Foi necessária uma decisão do STF para isso? Ainda existe um projeto de lei em andamento para tentar excluir a legítima defesa da honra do Código. O ideal é que essa alteração seja legislativa, que a legítima defesa da honra não possa mais ser objeto de nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de argumento no nosso país. Mas foi sim necessária uma decisão do STF para se evitar que em julgamentos pelo júri, que são julgamentos por crimes intencionais contra a vida, por exemplo, a defesa faça referências ao histórico da vítima, alegações de traição, apelando para um sentimento de compaixão em relação ao réu. É importante lembrar que o júri é um tribunal popular, um tribunal composto por pessoas do povo. Então, esse tipo de argumento pode produzir algum tipo de resultado. Doutora, mas não demorou demais essa derrubada? Parece algo tão antiquado isso a respeito do qual a gente está falando e é claro que é um avanço significativo no enfrentamento à violência contra a mulher. Felizmente houve essa derrubada, mas não parece que demorou tempo demais, promotora? Na verdade, a tese da legítima defesa da honra formalmente deixou de existir em 1976, no caso do Dock Street, Angela Diniz, quando se criou o slogan Quem ama não mata, pois justamente quando o nosso país assumiu a postura pública de não admitir a legítima defesa da honra. Mas essa tese continuou sendo usada de uma maneira oculta. Então, com referências ao comportamento da vítima, fotografias da vítima no processo, alegações de traição. E essa tese voltou a aparecer em 2020, em razão desse julgamento que eu mencionei no Supremo. Então, foi muito importante esse posicionamento para se evitar que essa tese oficialmente ressurgisse. Agora, sem dúvida, é algo que já foi excluído formalmente da nossa legislação, mas nunca deixou de existir na prática. Doutora, queria voltar só àquela questão que a gente viu antes do STJ, que de fato eliminou a necessidade de uma mulher ter que apresentar, reafirmar, aliás, uma denúncia no caso de violência doméstica. No caso, isso não seria também um problema jurídico? Obviamente, a gente entende a razão pela qual isso foi feito, né? Para evitar constrangimentos, eventuais constrangimentos para a vítima. Mas não seria problema de procedimento jurídico? Porque, de fato, em um processo penal, as duas partes devem estar no mesmo momento na frente do juiz que deve decidir, mesmo se for algo liminar, eventualmente algum tipo de medida cautelar. Isso não poderia afetar o normal andamento do procedimento penal nesses casos? Veja, essa decisão do STJ, na verdade, ela vai de acordo com a lei. A lei Maria da Pinha, ela é expressa, assim, ela não dá margem a nenhuma, um tipo de dúvida. É uma audiência prevista no artigo 16. Essa lei existe só para a hipótese em que a vítima representou e depois se retratou. Não é uma audiência para se confirmar a representação. Já havia vários julgados, vários posicionamentos dos tribunais nesse sentido. Até porque, para a vítima, é muito doloroso toda hora ser chamada para as audiências, para ser ouvida. Se ela já manifestou interesse em representar, não há porquê que ela seja chamada novamente, para que ela reafirme esse interesse. Mas é uma prática muito comum, infelizmente, se convidar a vítima para ouvi-la. Por que essa prática é muito comum? Porque já se sabe que as mulheres vítimas de violência, em razão do ciclo da violência, muitas vezes retomam o relacionamento com o homem agressor. Em razão da fase de blan de mel, ou porque não conseguem resistir aos atos de violência, ou perceber o perigo, em razão da chamada síndrome do desamparo apreendido. Então, nessas audiências, as mulheres costumam se retratar. Agora, é uma costura revitimizante. Daí a relevância dessa decisão do STJ, que dá, assim, cumprimento ao que está dizendo a lei. A Maria da Penha estava presente nesse julgamento justamente por isso. A lei está sendo cumprida, reafirmada com a decisão do STJ. Doutor, o que é que falta para que o Brasil avance no combate à violência contra a mulher? São mudanças legais, mudanças na legislação dos crimes que tratam da defesa da mulher, dos crimes contra a mulher? Ou não? São mudanças práticas? É policiamento? É uma mudança cultural? Enfim, o que é que é necessário, promotora, para que avancemos nessa questão? Essa é a pergunta de ouro, né? É um conjunto de ações, na verdade. Primeiro, a educação, né? Nosso país não vai deixar de ser um dos países mais violentos do mundo das mulheres se o machismo continuar presente, se os atos de ódio continuarem a fazer parte da nossa sociedade. Então, é com a educação formal e a educação, pelo exemplo, informal, que se transforma a sociedade. É importante dizer que pais e mães têm um papel relevantíssimo para o futuro dos seus filhos para a prevenção da violência. Em regra, homens autores de violência provêm de lares violentos ou lares inquiados respeitam as mulheres. E muitas mulheres vítimas de violência conviveram em lares em que se tolerava a violência. Então, para mudar o mundo, sem começar a mudar primeiro a sua casa. Além disso, é mais fácil mudar a lei do que a cultura. Então, as leis evoluíram no nosso país, mas ainda há uma cultura machista. A educação e a aplicação da lei são fundamentais para transformar um pouquinho a realidade da nossa sociedade. E também o conhecimento, né? Buscar ajuda, já que as medidas protetivas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o que muitas pessoas dizem, estatisticamente, previnem o feminicídio e uma violência mais severa. O doutor, e o que a gente vê muito também nesses casos de violência contra a mulher, é um relato comum, até nas histórias que a gente noticia aqui, várias vezes isso acontece, a mulher, às vezes, ela já é beneficiada por alguma medida protetiva, ela já tem alguma decisão da justiça que garante a ela, ou que garantiria a ela, em tese, distância do agressor, daquele homem que a ameaça, mas, mesmo assim, isso acaba não sendo suficiente. O que mais pode ser feito, doutora? Bom, os índices apontam o seguinte, por exemplo, em São Paulo, 14% aproximadamente das mulheres que morreram tinham medidas protetivas. Mas esses índices estão de acordo com os índices de outros países, por exemplo, da Espanha. O que pode ser feito para que essas mulheres que têm medidas protetivas não sofram uma violência mais severa? Bom, primeiro, essas mulheres precisam ser orientadas para que elas não se aproximem dos autores de violência. Os agressores, homens autores de violência, usam estratégias para romper essas medidas protetivas. Estratégias de sedução, estratégias de culpa, fazem referência aos filhos, pensam alimentícia, e com isso as mulheres acabam cedendo, isso é um grande perigo. Elas podem morrer numa circunstância como essa. Além disso, as medidas protetivas precisam de fiscalização. Seja uma fiscalização com aplicativos, com programas específicos, como o Guardião Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, e também a sociedade precisa ficar atenta, porque diante de uma situação de violência, é imprescindível ligar para a Polícia Militar, pelo 90. Perfeito, aí a promotora Valéria Escarance. Obrigado mais uma vez, promotora, pelas informações. Feliz Dia da Mulher e até uma próxima. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Um feliz Dia da Mulher para todas nós. Obrigado. Em nome das mulheres, a gente agradece aqui a menção da doutora.